O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Quem sabe canta E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Queria convidar todo mundo, rádio RFM A bater palma, vamos na palma da mão Geral, batendo palma É isso aí, na vibe Quem estiver nos escutando em casa, no carro, também No carro, no ar do volante, pelo amor de Deus E quem souber cantar, solta a voz E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Vitor Clay ao vivo no Café da Manhã Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter, então Você vai acreditar, talvez Ou se não queira, parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravesso num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ver Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter, então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o que? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é o que? A gente é parecido E você vem que podia vir com o pessoal A gente é parecido E você vem que seria Eu ven que fala A gente é parecido Mas pode ser que alguma coisa A gente é parecido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Os velhos olhos vermelhos enganam Sem querer Parecem claros, frios, distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar? Se amanhã tudo muda de novo Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram Te ver Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltarão Te veem Os velhos olhos vermelhos Os velhos olhos vermelhos Os velhos, os velhos, os velhos, os velhos. Os velhos, os velhos, os velhos, os velhos. Os velhos, os velhos, os velhos. 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 Amém. 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 E eu não consigo ver onde eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vão te recuperar Mas são as chances pra mostrar que eu mudei Você diz que é só de amor que eu sei parar Ah, sabes que se eu soubesse eu tentaria te ligar Pra mim, amor, não sentir, é mente pra mim E mesmo que seja melhor assim Não posso negar, eu quero voltar Você brilhante, nunca precisa E desse quando você se foi Me pego pensando em nós dois E eu não consigo ver onde eu errei Se um dia eu fiz você chorar Nem meses vão te recuperar Te perdendo, eu crescendo E eu não sei Se eu quero ou mais te encontrar Se eu quero ou mais te encontrar Se eu quero ou mais te encontrar E hoje eu sei Eu quero ou mais te encontrar Clarice O Homem do Pau Hoje eu acordei 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 Oh, 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 oh Hoje eu acordei Decidi esquecer Bruncas e mágoas de outrora Decidi que vou Retirar roupas do armário Já era a hora Doar todas elas agora Hoje eu acordei Decidi esquecer Bruncas e mágoas de outrora Abrir o coração e todas as fotos Decidi que vou Retirar roupas do armário Já era a hora Doar todas elas agora Hoje eu acordei 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 Oh, oh, oh Diz aí Hoje eu acordei 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 Vem, vem Hoje eu decidi Que vou Colocar tudo de ruim Pra fora Pra fora O mundo Oprimido Trabalha Torre Incente Fogo E pólvora Quem tenta Concentar Inventando Histórias Coisas Só Piora Só Tenho Tempo Agora E minha Priora Verdadeira Vai Dissonora Oh, oh, oh Hoje eu acordei 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 Oh, oh Diz aí Hoje eu acordei 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 Oh, oh Hoje eu acordei 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 Oh, oh, oh Diz aí Hoje eu acordei 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 Não fica pra mais tarde, que a noite é longa. A noite é longa. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou cor ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem detentido. Amor, meu grande amor, só ture o tempo que me reza. Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor, que eu seja o último e o primeiro. Amor, meu grande amor. 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 Todo amor, todo meu apreço Todo recomeço, toda boa intenção Toda ideia nova, todas as noites que eu não dormi Toda nova informação, tantas saudades do que ainda nem vivi Vencer os contratempos, passar mais tempo juntos Consciência e paciência, intensas modificações A mais completa certeza De que tudo vai dar certo A mais completa certeza De que tudo vai dar certo Segue o tema Pra quem vem de longe Para quem faz que Pra quem está no centro das decisões Pra quem espera e sempre alcança Pra quem é sem terra Pra quem está sem tempo Pra quem está muito louco Numa boa Pra toda essa nossa gente no sufoco A mais completa certeza De que tudo vai dar certo É A mais completa certeza De que tudo vai dar certo Deixa a luz entrar Deixa a luz entrar Vem Todas as janelas Da tua casa Toda a gente no sufoco 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 Todas as janelas Da tua casa Vendas Toda a injustiça Desse Brasil Muito obrigado Deixamos pra depois Uma conversa amiga Que fosse para o bem Que fosse uma saída Deixamos pra depois A troca de carinho Deixamos que a rotina Fosse nosso caminho Deixamos pra depois A busca de abrigo Deixamos de nos ver Fazendo algum sentido Vai você Amanhã ou depois Tanto faz Se depois Nunca mais Nunca mais Deixamos de nos ver O que a gente O que a gente sentia Amanhã ou depois Amanhã ou depois Tanto faz Se depois Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amanhã ou depois Tanto faz Tanto faz Nunca mais 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 Quase toda vez que eu vou dormir Posigo relaxar Até parece que meus travesseiros pesam Uma tonelada Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar e socializar Nunca revamar Só agradecer Tudo que eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar e socializar Nunca revamar Só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Nunca revamar Nunca revamar Só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você notar Notar o tomate Eu sou 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 o tomate Para pra pensar Se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Resta atenção só no sumo do mar Que te conecta com você Para pra pensar Se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Presta atenção só no sumo do mar Que te conecta e te conecta com você Para pra pensar Se esse é o teu lugar Se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Presta atenção só no sumo do mar Tão caro tempo e espaço De ver com outro sentido Sentir o cheiro do dia traz O de ser espaço Sem precisar mostrar Sim, se preocupar Se alguém vai aprender Testemunha da devida história Ser Legitimar o próprio olhar O viés alheio Não é o que vale da você Quero absorver Sem ninguém mais Sem precisar Deixa o ar de fundo Lombo, profundo Solta com o garimbo Joga fora pro mundo Silêncio, silêncio Eu quero escutar O tudo e o nada Interno que há Para pra pensar Se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Resta atenção só no sumo do mar Que te conecta com você Para pra pensar Se esse é o teu lugar Aquele bom que deveria estar Resta atenção só no sumo do mar Que te conecta com você Deixa ela ver Se ta é Oh, segue Oh, segue Se academia Ou, segue Oh, segue Oh, segue Seu lugar Seu lugar Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias malais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando Um dia que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando Um dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando Um dia em que seremos melhores Muita Dias que não deixaremos Dias que não deixaremos Dias melhores pra sempre 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 É uma índia com um colar A tarde linda que não quer Se pôr dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz Quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relicário imenso nesse amor Corre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidal Que eu trocaria a eternidade Por essa noite Porque está amanhecendo Peço o contrário e ver o sol Se for Oh, oh, oh Porque está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Quem nesse mundo faz o que é durar Durar a semente e durar o futuro Amor Eu sou a chuva pra você Sendo Pelo suído das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor Oh, 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 oh O que você está dizendo? Com relicário imenso nesse amor O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olhos fechados Pra te encontrar Não estou ao seu lado Mas posso sonhar E aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Por quê? Aonde quer que eu vá Se é você já perto Ou então Ou então E aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá 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 Essa é uma canção sobre esperança Eu quero cantá-la com você Eu quero cantá-la com você que está em casa Vamos lá É uma certeza Um dia Eu quero cantá-la com você que está em casa Não haverá Eu quero cantá-la com você que está em casa Não haverá Eu quero cantá-la com você que está em casa Não haverá Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Por isso Por isso eu digo Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa Eu quero cantá-la com você que está em casa O Raimundo, os caralhos! O Raimundo, os caralhos! Se você mais tarde, eu vou até o dia clarear Se não, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Se você jurar, eu posso até te acostumar Numa vida mais à toa É só você querer Que tudo pode acontecer No amor de outra pessoa Base de um descanso milenar Eu sei lá, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear Sei não, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Noite gelada Sempre melhor que quente Cama armada Sempre junto a gente Ouro de chuva Junto com o cobertor Ave Maria Alguém já ligou pro voo Casa abafada Luz que nem toca a gente Mesmo encaminada Monta o papel e a gente sai Vou de chuva Acho que me molhou Que coisa absurda Alguém já ligou pro voo Sai De casa sempre assim Que der Mas sai sem esquecer Que a sua casa é sempre a ninguém Sai de casa é só pra quem Quer pois a coragem anda perto E vai te levar pra longe Para longe Para longe Para Meia jogada No quarto jamais ausente Quadro entortado Dentro da foto Dentro da foto a gente Ouro de chuva Traz mais um sim pro voo Olha a fritura Mas dentro vem muito amor Sai De casa sempre aqui Libera uma casa em mim Que a sua casa é sempre a ninguém Vai! Sai de casa é só pra quem Quer pois a coragem anda perto E vai te levar pra longe Para longe Para longe Para longe Para longe Para 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 um monte Para um monte Mais alto, mais alto Para um monte Para um monte Obrigado, galera. Obrigado. Boa noite pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Vamos tirar fotos daqui a pouco. Mas eu queria pedir uma parada antes pra vocês. Vamos todo mundo ligar o celularzinho. Vamos tirar um fotão. Sim, simpá. Pasar um fotão. E aí...